Está aí o burrinho, o nosso modelo de hoje. Uma das peças super importantes na história do JC lá, do nascimento de Jesus, que foi o transporte que fez possível eles chegarem lá até o estábulo, onde estavam as vacas, o carneiro, os bichos todos lá. E o lance que a proporção dele em relação ao cavalo é mais curto que um cavalo. Ele tem as pernas mais curtas também. A relação da cabeça com o corpo é um pouco mais desproporcional. Como o cavalo é maiorzão, a cabeça tem uma proporção um pouco menor. E as orelhas, que são bem grandes. Temos o burrito aqui. O orido vai ser para baixo? É, aqui ele começa com a cor para baixo. Ele não é muito difícil, valeu? E, na verdade, ele é até mais curto. Ele tem menos etapas do que várias que nós já fizemos aqui. Ele tem menos etapas do que a ovelha, por exemplo. Então, vamos começar. Todo mundo pronto com seus papéis? Eu estou usando um papel de 30 aqui. Ele, no livro, ele indica 35. Ele indica 35, mas isso não quer dizer que fique apertado com 30 ou com 25. Eu acho que com 25 já daria para fazer. Ele fica meio pequenininho, mas fica suave de fazer. É porque essa indicação, provavelmente, seja para o origami ficar com um tamanho bem bom, sabe? Então, vamos começar. Eu vou considerar o meu lado branco, o rosa. E o meu lado colorido, o azul. Então, meu burrinho vai ficar meio carnavalesco. E vamos nessa. Então, a gente já começa com a cor para baixo. Então, se o meu azul é o colorido, é assim. E vamos começar a dobrar as diagonais cruzadas. Estou usando um came que eu comprei no pacote junto com esse livro do Roman Dias. É tudo uma coisa só. Mas, na verdade, é um came coreano que nem achei tão maravilhoso, não. Mas está bom para testar, fazer os encontros. Bom, é isso. Aí, no 2, nós vemos que ele faz uma marcação aqui, como se fosse aquela marcação da base peixe, né? Meia base peixe. Que é divisão de ângulo aqui, nessa lateral, e divisão de ângulo aqui. Hoje, como estamos fora do nosso dia habitual, tem gente que não falta nunca, que hoje faltou. Eu até acho... Ah, não. A César Solange está aqui, não deve ser. Eu ia dizer que achava que era o dia do encontro do Teseleixo. Não, é sexta. É sexta. É sexta. A Sônia está fazendo um outro curso hoje. Acabei de ligar. Ah, é de pintura. Eu nem sei, eu nem perguntei. É a Tô Chico que faz, é pintura. É a Tô Chico. A hora que começou aqui, que eu vi que ela não estava, e como foi meio que de última hora essa marca, né? Eu, como não fico olhando muito, assim, nos grupos, eu olho no dia. Quando eu não tenho tempo, eu olho no dia que vai ter. Deixa eu ver o que vai fazer hoje, que medida e tal. Então, eu liguei para ela para saber se ela não... Caso não tivesse visto que você ia dar aula hoje também. Mas ela me disse que estava no curso. É. Peguei algumas pessoas de surpresa, porque domingo... Eu estava sem computador, né? Meu computador deu pau. Ainda bem que arrumou, né? É. Aí, agora, virar a face, o lado colorido. E vamos fazer esse dobrar e desdobrar, usando como parâmetro, ó, esse ponto de referência. Só que repare que vai ser um retângulo aqui, cruzando pelo ponto de referência. Então, vamos no ponto de referência, dar uma colapsada nele e deixar alinhado nesta parte para alinhar tudo. Assim. Tem que passar bem naquele ponto de referência. É dobrar e desdobrar. E a mesma coisa faz do outro lado, ó. Faz o colapso aqui, bem no ponto de referência. Alinha. E da... E da... Vamos ter e do outro lado. Beleza? Então, o número 4, ainda usando esse ponto de referência, nós vamos dobrar esse triângulo para baixo, cruzando, passando por ele. Então, pega aqui nele, traz até embaixo, vem ao centro e dobramos. E no 5, é levar essa pontinha até aqui em cima, dobrando em vale. O que seria a metade dessa porção do triângulo. Agora, ele vai criar primeiro uma referência, para depois a gente dobrar. A referência, o que é? Ele dá uma linha aqui de referência. Aqui está pontilhado, quer dizer, ele dá toda a linha de referência, mas esse pontilhado é a parte que não precisa dobrar. Só precisa dobrar aqui para marcar. Principalmente, se essa linha cruzar, há essa linha de vínculo no meio, central. Então, é como se fosse meia casquinha de sorvete, né? A gente posiciona. Marcar, e a parte principal é aqui no meio, marcar a dobra mais no meio, que é para fazer a linha cruzada com essa linha central em vertical. E essa marca que nós fizemos, o ponto de referência é aqui. A linha, ela viria aqui, né? Então, nesse cruzamento, esse é o ponto de referência para o próximo passo. Aí, no sete. Erro meu. Faz do centro até aqui, porque o ponto de referência, na verdade, é a quina. Faz essa dobra só nessa parte. O ponto de referência agora é o final da linha, essa quina aqui. Que ele diz que é para dobrar para trás. Seta com ponta branca é dobrar para trás. Nessa referência. Começo pela quina. E deixo bem centralizado aqui. Vai ficar assim. Vai ficar escondida. Dobrei com a referência da quina aqui. E agora, no oito, nós vamos usar essas marcas que nós fizemos anteriormente para fechar a figura. Então, eu vou até diminuir um pouco para a gente ver como está agora e como vai ficar. Notem que essa parte central aqui, essa parte central, onde tem isso aqui dobrado, ele vai ficar como um squash. Então, quando a gente for fechar, vamos fechar assim. Já está marcada a dobra. Vamos fechar isso aqui. Já tem a dobra. A gente fecha isso. Desse jeito. dobra aqui também. E a gente fecha isso aqui. Junta aqui. E acomoda. Vai juntando até isso aqui juntar. Tem uma marquinha que não está aqui, mas passar a existir. Se fosse acomodar, ela deitaria assim. Deixar tudo bonitinho aqui. Tá bom? Beleza? Aí pode meio que dobrar para um lado, dobrar para o outro, para ter essa linha de vinco aqui. Bom, feito isso, nós vamos virar essa face para o lado liso. Ele vai estar todo branco agora. E no 10, no lado liso, ele pede para dobrar e desdobrar, dividindo esses ângulos aqui. Ou seja, fazendo tipo uma base cometa, de cabeça para baixo, né? Marcando isso aqui, ó. Até o centro. Aqui, dobrando e desdobrando. E aqui, também dobrando. Andando e desdobrando. Pode ser só com a camada de cima, porque a camada de baixo já está marcada. Tá bom. Tá bom. E agora... E agora a gente vai fazer uma marcação que vai servir para o rabo. Nós vamos fazer essa divisão de ângulo igualzinho aqui, só que ao invés de fazer no todo do papel, vamos fazer só uma partezinha. só uma partezinha. Precisa ser tudo. Então, é isso. Como se fosse fazer a base cometa. Mas a gente faz só um... uma marquinha aqui. Eu fiz mais ou menos isso aqui, só. E a mesma coisa do outro lado. Um... Um... Bom, agora ele destaca aqui o final da linha, dessa linha aqui, dessa base cometa, ele destaca bem a aresta aqui. Aqui vamos fazer um vinco em vale aqui, encontrando uma com a outra, levando esse triângulo para cima. Então é isso aqui. E aqui no 13, vamos fazer dobrar e desdobrar também em vale. Dividindo esse ângulo nesse sentido e nesse sentido. E essas linhas vão se encontrar com essas que fizemos anteriormente. Então não precisa ser até o final, só até encontrar a linha. Fiz até aqui e fiz até encontrar a linha. E no 14, vamos fechar, né? Vamos fechar essa marca. Aqui ele dá todas essas marquinhas aqui. Mas qual o objetivo? Ficar desse jeito aqui, que vai ser o rabo. Então, como procede? Essas linhas em vale, a gente pode dobrar elas até chegar na linha. Quando chega na linha, nós vamos fechando esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo daqui e esse daqui também em sentido vale. Não, tá em vale, não. Tá em montanha, na verdade. O que que é? Aqui vai ter uma nova linha que não existe, que pega o cruzamento desse encontro. Eu vou até abaixar um pouco mais. Ó, tem o cruzamento desse encontro aqui, né? Essa linha que vem pra cá e essa linha que vem pra cá. Essa aqui vai ficar em vale mesmo e essa aqui vai passar a ser montanha. Aqui é a mesma coisa. E aqui vai ter uma nova linha em vale que vai daqui até aqui. A gente pode fazer previamente isso pra facilitar. Essa linha aqui. Você pode fazer previamente. Facilita. Então, olhando aqui a outra figura, como é o esquema? A gente desce aqui. Fazendo o squash aqui, ó. Ficou claro, né? Uhum. Ficou claro, né? Uhum. Bonnie, você poderia repetir que eu fiquei meio perdido? Qual é a pergunta, Carlos? Você poderia repetir que eu fiquei meio perdido? Não, eu vou repetir. Eu quero ouvir a pergunta do Carlos agora. Não, eu só quis dizer que o intuito aqui é colocar a cor azul, né? Não, o intuito aqui, na verdade, essa parte vai ficar escondida, a parte de dentro do animal. Que o meu burro vai ser azul. Ah, então eu vou fazer isso. Tá bom. O intuito aqui é criar essa ponta. Ok, obrigado. Bom, vou voltar para o Juarez, olha aqui, ó. Juarez, olha aí. Estava assim, né? Eu estava aqui porque eu fiz essa linha desse jeito e desse jeito. Ok. Aí dobrei aqui, certo? Fiz aqui como se fosse base peixe até encontrar essa marca. Certo? E a mesma coisa aqui. Aí agora, tendo esses dois cruzamentos, você dobra para baixo, em sentido vale, fazendo essa linha reta aqui, ó. Encontrando... Então você pode descer assim. Ah, foi. Olha como é que está o papel. Agora acomoda aqui, ó. Pegou? Uhum. Acho que está vazando o meu áudio aí do seu vídeo. Bom, prosseguindo aí, do 15 para o 16, ele pede para virar de novo a peça. No diagrama, essa... Então, o que que ele diz? Ele diz que agora, isso aqui que está, essa aba tipo uma barbatana, olhando para o 17, a gente vai ver ela aberta. E ao mesmo tempo que ele abre, essa linha aqui de vinco que está em vale vai passar a ser a montanha. E essa linha de vinco que está aqui chapada, ela vai dobrar em vale. Então a gente vai abrir desse jeito, ó. Eu boto o dedo por dentro, aqui da aba, dobro aqui o vale, e aqui vai virando montanha. Faço isso. E aqui a mesma coisa, assim. Eu vou ter a figura desse jeito, ó. Então é isso aqui que temos. E no 17, nós vamos empurrar essa sobra que tem aqui, que eles chamam de... É... É empurrar mesmo. E ao empurrar, o que que vai acontecer? Olhando no... Eu vou nivelar essa aresta aqui, ó. Essa aresta aqui, eu vou nivelar a este lado, essa diagonal. E esse tanto de papel, ele vai acabar se nivelando a esta camada aqui. Então eu começo fazendo, já nivelando essa parte, esta externa. Faço isso aqui. E acomodo, agora organizando, pra fazer uma ponta aqui. Vou aproximar. Esse cara tava aqui. Subo aqui. Dobro, pra ele se alinhar aqui. E aqui vai fazendo uma ponta. Vai fazendo uma ponta. Vou acomodando até ele ficar assim. Ó. Ele formou uma pontinha aqui. E aqui era, no meu caso, que era rosa, ficou toda em azul. E a mesma coisa fazer do outro lado. Posiciono aqui. E acomodo aqui. Fazendo. E dobro. Entendeu? Vai ficar essas duas pontinhas aqui. Tá, vamos, fizemos o dezessete agora. Agora, vamos para o dezoito. No dezoito, ele diz, pra gente levantar isso aqui. Então, a gente pode levantar tudo até o extremo, de maneira que aqui vai ficar liso, ó. Leva tudo, ó. Ficou sem nenhuma camada. Ficou lisão, ó. E faz do outro lado também. E no dezenove, ele diz que é pra marcar através de várias, das várias camadas. Notem que é uma divisão de ângulo, né? Tá vendo essa pontinha? A divisão de ângulo desse triângulo aqui. Então, a gente vai dar um jeito de fazer essa marcação. Que é basicamente dobrar no meio assim. Que é que faça tudo. A gente pode fazer desse jeito. A gente vai dobrar. Meio. Ele diz pra pegar as várias camadas. Então, é importante que seja aqui e seja por dentro, atrás. Notem que eu marquei, ó. Isso ali. E aproveitamos e já podemos fazer do outro lado. Nessas horas é bom ter uma espátula pra dobra ficar bem fina e bem marcada. Porque a gente vai ter que fazer o OpenSync e essa parte. Que é o que essa seta branca diz. Que aqui em espanhol é fundir, né? Ou esconder, empurrar pra esconder. E no termo em inglês é OpenSync. Só que pra fazer esse OpenSync tem esse detalhe aqui, ó. Reparem que tem uma parte separada da outra. Essa parte de cima a gente não vai mexer. Nós vamos empurrar, fazer o OpenSync só nessa parte. Tá vendo que ficou a marca aqui do triângulo? Vou marcar. A gente vai empurrar esta parte. Vocês conseguem ver aqui? Por dentro? O objetivo é esconder isso aqui pra ficar desse jeito, ó. Eu só guardei a parte do papel. Botei pra dentro, ó. A parte que foi marcada. Identifiquem esse triângulo aí e empurrem pra dentro. Vou tentar mostrar. Vocês conseguiram entender? Ficou tranquilo? Eu não consegui não, Blani. Quem falou? Solange. Solange, isso. Oi. Ó. Tá vendo essa abinha aqui? Aham. Vou começar do início. Aí ele diz pra fazer uma linha aqui que é a divisão desse ângulo. Então pode dobrar com todas as camadas. Ó. Fez essa marca, certo? Certo. Aí agora ele diz que a gente vai ter que fazer um Open Sync nessa parte aqui. Que não tem a ver com essa daqui. Só essa. Então você abrindo aqui pra ver, você vai ver o triângulo aqui que você acabou de marcar. Então você vai fazer um Open Sync nele. Entendeu? Obrigada. 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 Ele é um pouco demorado que tem que fazer com calma mesmo. Normal. Muito obrigado. No chão. Banco New York, nãoかなo de sencora? fazer do lado esquerdo é sempre mais difícil eu não tenho muita destreza com o lado esquerdo isso tudo é para construir as orelhas essas pontinhas aqui se todo mundo conseguiu eu vou avançar minha orelha não ficou igual a sua tá vendo aqui? até aqui ficou essa parte de cima no final dá tudo certo sempre dá eu vou avançar eu vou avançar eu vou avançar Foi? Conseguiu? Não, mas pode tocar em frente. Vou deixar do jeito que está. Às vezes desenhar ajuda. Você pegar uma caneta, uma canetinha, e desenhar aqui. Você não deixou bem visível a marca? Deixei, mas... Aí é só empurrar mesmo. Fazer aquele open sync. É só aqui em frente. Depois eu vejo o que eu passo aqui. Tá bom. Obrigada. Aí agora vamos baixar essas orelhas. Baixar tudo para voltar a ser um triângulo. E vamos começar a fechar a figura, prontar o burrinho como um todo. Agora vamos notar aqui no diagrama que essa parte que vai ser a cabeça, nós vamos dobrar em sentido montanha. Assim, né? E aqui, bem rente às camadas, também vai ser em montanha. E aqui é o centro em sentido vale. Então, a marca montanha, as linhas montanha já estão aqui, já estão dobradas. Se a gente olhar por trás, já existem aqui. Então, a gente pode dobrar montanha aqui, dobrar montanha aqui, e aqui no meio, a gente dobra em vale, abrindo em montanha aqui. E desse jeito. E desse jeito que vai ficar. Entendeu? Ó. Assim. Fecha isso aqui. E aqui. Isso aqui tem que estar para cima. É onde chegamos no passo 23. Nós vamos fazer uma reversa com essa aba aqui. E ela vai reverter bem rente a esta camada. Então, a gente pode marcar antes para depois reverter. Então, a gente pode marcar bem rente. Aqui, fazendo ponta. Primeiro marca e depois reverte por dentro, entre camadas. Abre a camadinha aqui e bota por dentro. tendo esse resultado. 24. nós vamos ter que fazer do outro lado. Se quiserem se adiantar, a gente já pode fazer do outro lado isso também. Porque se não eu passo lá na frente, ele pede para voltar tudo e repetir. Então, a gente vai fazendo junto. Abre aqui, reverte e fecha. No 24, vamos levantar a saba até o limite. Só abrir. A gente abre tudo. Tem um negócio que ele sinaliza aqui, que está vendo esse pontilhado. Esse pontilhado, ele quer dizer, quer mostrar a parte de papel, de camadas, que está atrás disso aqui, do rosa. É esse carinha aqui. Ele desenhou esse cara. Então, ele diz com essa seta e mostrando esse desenho que esse cara ele vai sair. Então, a gente levanta, puxa ele para cima. Ele estava lá para trás. Nós trouxemos ele para frente. Ele estava aqui, assim. Nós pegamos ele daqui de trás e trouxemos para frente. E acomodamos. E quando ele acomoda, essa aresta final dele fica bem alinhada com as costas. Então, a gente já pode fazer do outro lado também. Levanta a camada. tira o cara lá de trás e traz ele para frente, abrindo aqui. já fizemos dos dois lados. Muito bom. mas eu estava justamente no pedaço que eu entrei. Estou igualzinha a você. Ah, que bom. Buane, faz isso para mim de novo, esse último passo, porque eu estava brigando com as orelhas aqui, perdi tempo. Estou brigando com as orelhas. Está bom. Eu levantei, não é? Isso, já levantei. Levantou. Certo. Aham. Eu não... Para você ver, está vendo que tem essa linha pontilhada? Ele quer mostrar, olhando aqui de trás, essa camada aqui. Está vendo? Aham. Então, essa camada aqui, que está aqui atrás, eu vou puxar para frente. ele vai levantar. Tá, tá, já entendi. Levantar. Aí, quando você acomodar, essa parte aqui vai ficar bem paralela com as costas. Aí, acomoda. Ah, ele ficou paralelo aqui com as costas. Por que o meu não ficou paralelo? O meu ficou saliente. não, aí você volta um pouco até ficar paralelo. eu já sei. Porque tem uma linha aí. É. Aí, já pode fazer do outro lado. Porque a gente está fazendo os dois lados. Uma hora, passa, outra hora, falta. Mas aprende com o fone, que a gente, um lado não é igual ao outro. Não tem problema. Quando eu aprendi isso, eu desencanei. É, o negócio é ficar tranquilo mesmo. que a gente ficava puxando. A nossa orelha já não é igual ao outro. Um lado foi que é uma belezinha, o outro... Bom, e aí? Não tem jeito. Pronto. Pronto. Agora a gente vai fazer uma linha que ela vai partir dessa quina aqui. Ela vem dessa quina e vem pra cá cortando. ele dá como referência tá vendo esse pontilhado aqui, ó? Uhum. Esse pontilhado, ele quer mostrar que é essa camada de trás aqui, ó. Essa linha aqui. Então vai passar. Então, se você quiser fazer uma pequena marca alinhando com essa camada de trás, ó. Aqui, só um plitzinho só pra ter ela como referência. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então, agora a gente pode dobrar partindo dessa quina, cruzando aqui nessa marca. e essa vai ser a posição. Desse jeito. Se você não fizer essa marca, quando você for posicionar, essa dobra ela vai vir aqui e ela vai, quando acabar essa camada de baixo, ela vai meio que se encontrar com uma linha que já existe aqui em horizontal. Então, quando esse papel tiver saindo dessa referência, é bem no encontro dessa linha horizontal aqui. aí pra fazer do outro lado, basta copiar esse lado aqui. Então, não precisa de referência nenhuma, parte da quina e já bota ponta com ponta. bom, Bom, aí no 27, feito isso aí, de ambos os lados, a gente abaixa essa camada. Já existe uma linha de vinco aqui, então a gente abaixa e envolve. Abaixa tudo. E pode repetir do outro lado. Deixa eu ver se está certo mesmo. Isso aí. Já pode repetir do outro lado. Essas são as patas frontais do Google. Depois de baixado, ele dá outra vez, vem se apontilhada. Ele quer mostrar que é a continuação dessa camada aqui. Essa pata tem duas camadas, a camada de cima e a camada de baixo, que é dobrada, que vem até essa sobra aqui. Ele pede para retirar essa camada de cima daqui de trás, daqui de dentro. Então, a gente retira. Pode abrir um pouco? Abre um pouco. Tira ele. Tira ele assim. E volta. Entendeu? Essa pontinha aqui que estava para dentro. De novo. Eu abro aqui, retiro essa camada aqui, volto para a posição e volto para a posição aqui. Deu para entender? Agora tem essa abinha aqui, onde é o ombro. Essa abinha aqui. E agora, para finalizar a pata frontal, se fosse um squash, né? Nós vamos puxar isso tudo bem rente a camada aqui da perna. Então, vai ter uma dobra aqui que não existe ainda. E vai ter uma dobra aqui que é tipo... Como é que é? Como se fosse divisão de ângulo aqui. Só que quando eu puxo aqui bem rente a camada, tudo vai se acomodando. Então, eu boto bem rente e faço essa dobra aqui. Vou botar mais pertinho. Tem essa camada aqui. Então, eu dobro aqui bem rente a ela e faço o meu vinho. Viu que repuxou aqui? Eu vou acomodando esse repuxado nas camadas de baixo. Esse repuxado aqui, ele estava para cá e estava assim. Então, movimenta esse. Beleza? Pronto. E vamos repetir do outro lado. Eu vou fazer aqui de novo. Puxo aqui na camada. Alinho aqui. Alinho aqui. Eu estou usando um papel torto aqui só. Mas tá bom. Feito. Aí, aqui no 30, ele diz para repetir do 23 ao 29. Ou seja, que seria o outro lado que a gente veio fazendo junto. No 31, nós vamos reverter agora a parte central. E essa reversão vai ser alinhada com essa camada aqui também. Então, é para mudar a direção do que é a rosa aqui. Então, é só fazer. Na verdade, pode fazer uma dobrinha aqui, né? Usando essa camada como referência. Não dá para ir até o final, porque senão dobra a perna também, né? Mas pelo menos o início. Aí a gente dobra por dentro, usando a camada como referência aqui. Aqui. E aqui. E fecha. E vamos ter este resultado. Tá parecendo uma girafa. É, uma girafa com menos pescoço, né? É. É. Tá parecendo uma girafa com menos pescoço. Peraí que eu fui mexendo no negócio aqui. Tirei do lugar. Pronto. Pronto. Estamos assim. Agora nós vamos posicionar a perna de trás para meio que alinhar. com a perna da frente já para o corpo ficar já na posição. E notem que ele usa esse símbolo de crimp. Que é um plissado. E essa seta indicando que essa pontinha aqui vem para frente. Então, como é que eu começo a pensar essa dobra? Exatamente na divisão de camadas aqui, ó. Nessa divisão de camadas, eu marco em montanha. E já existe uma linha de vinco aqui que está no sentido montanha que vai passar a ter o sentido vale. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Já existe uma linha de vinco aqui, ó. E é ela que nós vamos usar. Então, vamos fazer desse lado e do outro montanha primeiro. Que, na verdade, até já existe. Não, não existe. Vamos fazer dobra montanha como se fosse divisão de ângulo. Então, a gente alinha pela camada aqui. Aqui e aqui. Afinando a perna. Esse aqui que eu fiz, essa montanha. Tá vendo? Eu deixei montanha que já foi parada. Feito isso, como eu vou proceder? Ó. Montanha, montanha. Deixa assim. Deixa eu afastar. Aqui. Marquei montanha aqui e marquei montanha aqui. Então, eu dobro, seguro desse jeito. E agora dobro por cima para fazer a posição, né? Ó. Desse jeito. Aqui vai ter aquela dobra que está em montanha vai estar em vale agora. Ó ela aqui, ó. Então, agora o meu burrinho fica na posição. Ajeita as camadas bonitinho. e temos isso. E temos isso. Quero um minuto, só. Repare que foi um plissado. o objetivo é você ver o corpo do burro desse jeito. Então, aqui estão as patas. o e o o o o o E aqui ele faz de novo aquele lance de mostrar a camada de papel que tem por trás que ele quer que venha para frente. E essa seta quer dizer que é para repetir do outro lado. O que tem aqui atrás assim que ele quer que venha para frente? É esse tanto de papel aqui. Vamos conferir aqui. É esse tanto de papel aqui, dessa camada. A quadra da câmera. Desculpa, está muito perto. Temos o cliçado aqui. Essa primeira camada aqui, de só um papel, está vendo? Nós vamos tirar daqui de trás da perna e botar por fora. Ele vai ficar rosinha também. Desse jeito. E repetir do outro lado. Só essa camada de papel aqui, eu puxo, desencaixou. Agora, eu ponho por cima, na mesma posição. Vai ficar assim. E é nessa brincadeira aqui que ele vai fazer a barriga ficar de outra cor, né? Vai fazer o color change. Então, aqui, a gente faz uma divisão de ângulo para o rosa ficar todo, no meu caso, o rosa ficar todo em azul. Eu faço primeiro isso, para cobrir o lado claro. E nessa camada de papel, que é da barriga, eu vou dobrar da onde termina essa dobra, em diagonal até essa pontinha aqui, para dentro. Levanta essa aba, tira aqui, dobro para dentro. Desse jeito. A linha ficou para dentro. Para essa parte clara aparecer. Que charme. E também. O assim ficou. E agora. E aí Vamos lá. E aí 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 E aí